Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, porque a gente vai entrar numa semana muito decisiva e emocionalmente muito pesada, podemos dizer assim, porque a gente tem uma final contra o Vasco na Copa do Brasil que pode encerrar a trajetória do Atlético na competição e a gente tem um confronto contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro que pode deixar o Atlético a um ponto da zona de rebaixamento. Então, uma semana com teor de final, uma semana com teor de decisão muito grande. Então, assim, a ansiedade para o jogo contra o Vasco já é real e a ansiedade para o jogo contra o Fortaleza também é muito real. Então, para isso, o Atlético vai precisar apresentar a melhor versão que a gente viu nos últimos meses, que dá para dizer que foi o Atlético das Copas naquela sequência de classificação contra Serro Portenho, contra Bragantino e também contra Belgrano, onde o Atlético conseguiu juntar momentos de bom futebol, entendimento de quando atacar, de como atacar e até momentos também de um nível de competitividade muito alto, que eu acho que é o que está fazendo mais falta para o Furacão. E para isso, eu acho que a gente vai precisar de dois jogadores na sua melhor versão, no seu melhor momento, que são Canóbio e Coelho. E se o torcedor do Atlético, que viu o título, vier me questionar no seguinte aspecto, pô, Thiago, Canóbio e Coelho já não são grande coisa. O Prime deles também não é nada que impressiona. Eu concordo, não são meus jogadores do sonho. Mas a partir do momento que o Atlético entra nesse momento decisivo, eu acho que o Prime Canóbio e o Prime Coelho, eles vão fazer muito sentido, vão ser muito importantes para que o Atlético passe minimamente bem sucedido dessas decisões, para que o Atlético passe minimamente competindo bem dessas decisões, para aí sim a gente pensar em organizar a temporada no Campeonato Brasileiro e quem sabe chegar bem nas Copas. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, esse jabazinho é chato, mas é muito importante. Lembrando vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos. Então, assim, vamos começar falando sobre os argumentos que justificam essa expectativa e essa esperança na dupla. E o primeiro deles é a personalidade. Eu acho que tanto o Canóbio quanto o Coelho, eles têm uma personalidade muito boa para o jogo que o Atlético vai jogar daqui para frente. e não estrategicamente, mas para a bagagem emocional que a gente vai ter daqui para frente, que são jogadores que estão acostumados com os erros e são jogadores que, querendo ou não, lidam bem com os erros, porque erram e continuam tentando, erram, continuam tentando, erram, continuam tentando. Óbvio que em alguns momentos eles erram, erram, erram e não param de errar, mas para acertar é necessário essa capacidade de reação rápida, essa capacidade do erro acontecer, mas daqui a pouco eles já estarem acertando. Então, a gente não pode ter os jogadores nesse cenário que vão errar e que vão se abater, porque o erro muito provavelmente vai acontecer. O Atlético não pode se encolher emocionalmente, tanto para o confronto contra o Vasco, tanto para o confronto contra o Fortaleza. É o momento da temporada que a gente mais precisa mostrar a personalidade e a loucura que é o Canobi e a loucura que é o Coelho, querendo ou não, são jogadores de personalidade. Querendo ou não, são jogadores que eu acho que de alguma forma transformam o Atlético em um time mais elétrico, transformam o Atlético em um time mais competitivo, até em momentos que a parte técnica está em falta. Então, eu acho que são peças muito importantes nesse aspecto emocional do Atlético, nesse aspecto mental do Atlético, para o Atlético não se encolher no jogo, sabe? Inclusive, se você pegar, desde a chegada do Varini, essa classificação do Atlético em sequência, contra Ipiranga, contra Serro, contra Bragantino e contra o Belgrano, de alguma maneira, todas tiveram a participação de Canobi e Coelho de maneira relevante. Ou seja, são jogadores fundamentais para a construção desse Atlético que vem crescendo em Copas, que vem evoluindo em Copas. Se você para para pensar, contra o Ipiranga, o Coelho dá assistência para o gol do Dior. Se você for parar para pensar, contra o Serro Portenho, o Coelho marca um gol, o Coelho dá uma assistência, e o Canobio sofre um pênalti que o Fernandinho perde, e o Canobio ainda dá assistência para o gol do Cristian. Aí, se você pensar contra o Bragantino, teve gol do Canobio, teve assistência do Coelho, mais de uma assistência do Coelho, né? Teve participação em gol do Canobio ali, do Cristian, que ele dá a pré-assistência ali para o cruzamento do Esquivel. Aí, contra o Belgrano, o Canobio participa do gol do Dior e o Fora de Casa, sabe? O Coelho participa do gol do Cristian, se eu não me engano, em casa. Então, são os jogadores que vêm fazendo parte desse momento onde o Atlético vem se classificando em sequência. São os jogadores que vêm fazendo parte desse momento onde o Atlético vem se estabelecendo nas competições, porque o Atlético também já teve um momento muito ruim nas Copas. Então, a gente cobra muito para que Canobio e Coelho sejam decisivos, e eu concordo, assim, de maneira clara, óbvia, cristalina, que eles poderiam ser mais decisivos, mas nos momentos relevantes e nos momentos de decisão da temporada, eles foram importantes nesse cenário de participar da construção dos resultados. Eles tiveram os momentos decisivos deles. Então, assim, para esses jogos, eles vão ser muito importantes porque são peças fundamentais dentro do modelo de jogo do Varini. São peças fundamentais dentro do jogo posicional que o Varini quer construir. Estrategicamente, quando o Atlético ocupa o campo do adversário para aí, sim, ter um ataque contra a defesa com o Atlético empurrando o adversário para trás, Canobio e Coelho são muito importantes para abrir o campo. São importantes para a gente ter essa jogada de lado, são importantes para ter essa alternativa de atacar de fora para dentro. Ou seja, jogadas que eles recebem num contra um, ganham um duelo e cruzam para os jogadores que estão preenchendo a área. Sejam jogadores de meio campo, sejam jogadores de ataque. Então, estrategicamente, fazem sentido nesse cenário, e também no jogo de transição. Que aí a impressão que dá é que se sentem mais confortáveis ainda. E aí a impressão que dá é que eles se sentem mais prontos ainda para serem peças importantíssimas. Então, assim, são peças que, independente do jogo que o Varini quer, e eu já conversei isso com vocês, o jogo contra o Fortaleza e o jogo contra o Vasco são jogos estrategicamente diferentes, Canobi e Coelho, eu acho que eles têm uma contribuição. E eu acho que a gente tem que parar de ter pena e fazer quase que um discurso vitimista em relação ao Canobi e Coelho, no sentido de, ai, eles melhoraram. Cara, já são duas, três temporadas desses caras aqui. Se a gente vai para uma decisão e a gente não olha o Canobi, o jogador de Copa do Mundo, o jogador de Copa América, independente do nível de utilização dele, como jogador importante, o Coelho também, um ponta que, porra, deu a quantidade de assistência que já deu na temporada, já teve o impacto que teve na temporada como jogadores importantes, como jogadores decisivos, a gente vai ficar passando a mão na cabeça de Canobi e Coelho até quando? Então, esses jogadores, eles têm que entrar em campo com a cobrança e com o dever de decidir para o Atlético. Não dá para a gente olhar para a partida de Canobi e Coelho e dizer, ah, mas eles levaram um perigo. Chega. São jogadores que já fizeram, por onde já estiveram também, numa situação da gente ter uma grande paciência e a gente já também deu tempo para eles serem essas peças que a gente tinha muita, assim, muita... não é compaixão o termo, mas muito entendimento. Agora eu acho que o tom de cobrança também precisa aumentar para eles. Volto a dizer, é uma semana muito decisiva para o clube. Se o clube não começa a levar a sério essas decisões, a temporada vai ser uma tragédia maior ainda do que vem sendo. Então, esperança, mas cobrança séria para essas peças que são peças importantes independente da capacidade técnica deles de chegar e ajudar a gente. Valeu, pessoal? Tamo junto. Era isso.